Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação de uma procura da diretoria do Goiás um interesse para contar com o empréstimo de um jogador que está atualmente no futebol japonês e seria uma indicação do técnico Zé Ricard Estou falando sobre o brasileiro Carlinho Júnior ele que tem 29 anos de idade nessa última temporada pelo Shimizu S. Pulse marcou 16 gols e deu 3 assistências em 41 aparições mas essa informação de procura do Goiás foi confirmada ainda na última semana pelo pessoal do Imprensa Verde vou colocar aqui para vocês esta informação onde o Goiás tenta o empréstimo do jogador até poderia ser possível esse empréstimo vindo do futebol japonês pela influência do técnico Zé Ricard vale lembrar que os dois trabalharam juntos na temporada do comecinho de 2023 e também na reta final de 2022 onde o Carlinho Júnior também conseguiu um bom destaque apesar, sob o comando do Zé Ricard apesar do rebaixamento para a segunda divisão do campeonato japonês lá no Japão é muito comum isso mesmo o jogador sendo um bom destaque se o clube cair para a segunda divisão eles permanecem, algo difícil da gente ver por exemplo aqui no futebol brasileiro e tem outra questão alguns clubes que fazem um investimento mesmo na segunda divisão para contar com jogadores mais caros visando o longo prazo como por exemplo o Eric que atualmente estava na segunda divisão acabou conseguindo um acesso então não é uma competição obviamente muito mais fraca do que aqui no futebol brasileiro mas não é digamos um nível técnico tenebroso assim ele marcou 15 gols na segunda divisão japonesa e 3 assistências na temporada por exemplo de primeira divisão em 2022 somente 25 jogos mas deu 6 assistências além de 3 gols marcados vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Carlinhos Júnior nesta última temporada da primeira divisão em 2022 pode observar bastante preenchido pelo lado esquerdo também pelo lado direito e até mesmo na região central jogador que caracteriza mais como um ponto e ser eu colocaria o Carlinhos basicamente dentro desta questão jogador com uma boa arrancada dribles curtos consegue puxar muito bem o contra-ataque e tem até uma finalização aceitável é óbvio, pontas não são os melhores finalizadores não é um centroavante não é um camisa 10 mas marca os seus golzinhos também boas jogadas principalmente saindo pelo lado esquerdo e buscando aquela enfiada de bola pelo meio de campo até mesmo uma arrancada completa e uma finalização em direção ao gol no futebol japonês nesta última segunda divisão ele acabou jogando mais centralizado um pouco mais perto da grande área do adversário pode fazer essa função tranquilamente de um segundo atacante já atubou assim também no futebol suíço tanto é que nesse ano acabou marcando 16 gols no futebol japonês uma atualização em relação a isso pelo que eu pude apurar também segundo informações do Periquito a gente não tem muitos avanços em relação a essa notícia seria sim opção o Zé Ricardo que vem indicando vários jogadores ao Goiás nos últimos dias já são por exemplo seis atletas com passagem pelo Vasco da Gama enfim se está acreditando no Zé Ricardo pelo menos isso sobre uma outra equipe do futebol brasileiro que nas últimas semanas acabou negociando com o Carlinhos Júnior foi o Vitória essa informação é confirmada pelo jornalista Nuno Krause de Salvador um abraço aí para ele segundo ele aconteceu o seguinte o jogador estava-se muito próximo de fechar com o Vitória como o Chimizo não subiu para a primeira divisão ele seria repassado o interesse do Carlinhos em voltar ao futebol brasileiro enquanto o clube japonês não voltava ele ficava aqui no futebol brasileiro um empréstimo e renovando o seu contrato já que o seu vínculo se encerra em dezembro de 2024 então o Chimizo queria renovar o contrato dele por mais um ano repassar o jogador ao futebol brasileiro e ele voltar por exemplo em 2025 porém uma mudança no departamento de futebol do clube japonês acabou mudando de ideia mesmo se o jogador não renovar o contrato eles irão correr esse risco pelo menos até o momento de continuar com o jogador de novo mesmo que insatisfeito por exemplo queria voltar para o futebol brasileiro ele deve seguir por lá na segunda divisão do Japão até o final dessa temporada e corre o risco de perder o jogador gratuitamente ou algo nesse sentido mas pelo menos tendo uma boa peça olhando pelo lado do clube japonês então essas atualizações eu não consegui gravar o vídeo assim que saiu essa notícia do Carlinhos Júnior ainda no começo da semana mas agora avançando um pouco mais nessas informações seria sim um bom jogador acho que para a Série A sendo um titular absoluto é um pouco demais mas para um cenário de Série B seria sim uma boa peça jogador bastante versátil já atuou também em bom nível aqui no futebol brasileiro com a camisa do Paraná Clube ele que começa no clube paranaense em 2013 5 gols em 21 jogos 2014 mais 23 aparições 2015 4 gols em 21 jogos e o último clube dele aqui no Brasil foi o Botafogo da Paraíba 30 partidas e 3 gols marcados em 2016 ele vai em definitiva ao Lugan do futebol suíço onde fica na metade de 2016 até o final do ano de 2020 quando é contratado pelo Chimizo na metade daquela temporada melhor dizendo e dá para dizer que foi sim um bom destaque lá no Lugan ele marcou por exemplo 12 gols em 2018 mas 14 em 2019 acabou recebendo uma boa proposta no futebol japonês onde tirando essa temporada de segunda divisão ele foi muito